Seja muito bem-vindos a... Mãe, para, mãe, que coisa que a gente... Seja muito bem-vindos a Cozinha Falante, da Carol, depois de um mês, sem gravar, não é verdade, gente? Minha mãe retorna, tá? Porque ela me abandonou durante um mês, foi pro Rio de Janeiro, me deixou aqui sozinha, abandonada, agora ela tá retornando. E tá aí, gente, do outro lado, gravando com a gente, super mega feliz, né? Mãe, tá feliz, né? Oi? Tá feliz, tá feliz. E pra comemorar também o início da nossa estação, primavera, tá aqui a gente todo muito, muito florzinha, gente, todo amarelinho, bonitinho, toda fofa, né? A gente tem que sempre dar uma brincadeirazinha. Hoje eu vou te ensinar uma receita, sabe aquela receita, gente, que tu guarda por aí da tua vida? Sabe? Então, essa receita. Eu vou te ensinar a fazer uma massa pra torta, gente, uma massa básica, que você vai usar como base pra qualquer torta que você fizer futuramente. Ok? Então, gente, anota a receita. Essa receita, sabe aquela letra de vó, que a vó anota no papelzinho? Aí vai ficando aquele papel amarelo, a letra vai sumindo, vai passando, vai passando pra geração, geração. Então, é essa receita muito rapidinha que a gente vai fazer aqui. Vamos lá? Gostei essa menina, tal de caralfalantes, né? Minha fala pra caramba, não fala? Fala muito, essa menina, gente, vai falar. Como é que pode ser uma mamacinha, gente? Não se mal, uma coisa tem de bom. Essa receita dela é boa, hein? E eu guardo essa receita, tá? Que é receita, não tem nada escrito, mas a gente finge que tá aí, tá? Olha só a receita dela. Vou dobrar tudo, vou guardar pra mim. Aí eu vou pegar essa caixa aqui, gente. Essa caixa aqui, ó, tá vendo? De relógio. Vocês vão achar que tem um relógio aqui, mas a gente chega, não tem nada. Vou botar a receita aqui. Aí eu vou ter a receita aqui, gente, pra ninguém saber. Tem que falar baixo, que alguém pode ficar e querer roubar minha receita. Eu tô aqui com a cola do super-homem. Vou passar a cola agora do super-homem aqui na caixinha. Essa cola não abre, abriu a cola. Vou passar a cola do super-homem aqui na caixinha, gente. E vou agora fechar essa negócio aqui, que eu esqueci o nome. E agora eu vou botar também aquele saco aqui, ó. Ó, pra quem pegar. Aí os outros vão achar, sabe o que é? Que é essa coisa velha. Como você sabe, que é uma coisa velha que a gente guarda. Então, eu vou dobrar assim, ó. Ó, pronto. Coloca assim. Essa receita, ninguém pega de mim. Então, gente, eu vou colocar um ovo inteiro com 70 gramas de açúcar, ok? E eu vou dar uma batidinha. E aí eu coloco uma colher de café de essência de banilha, gente. Uma pitadinha, pitadinha de sal. E 125 gramas de manteiga. E aí... E aí eu finalizo com 250 gramas, tá? De farinha de trigo. A massa, gente, olha, pronta, tá? Esse é o ponto, tá bom? Ó, ok? Esse aqui é o ponto da minha massa. Textura, tá maravilhosa, tá? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos levá-la à geladeira por no mínimo uma hora. Tempo médio, gente? Cinco horas. Vamos lá? A nossa massa, ó. Eu deixei duas horas na geladeira, tá, gente? Porque assim não dá tempo. Tem que gravar, ó. O tempo já tá fechando. Tá ficando escuro. Entendeu? Vizinho ali, ó. Vamos lá? Olhando. O tempo vai ficar escuro. Daqui a pouco vai ficar... Não vai dar. A iluminação vai ficar zero. Não vou gostar. Então, assim, deixei só duas horas. Como eu falei pra vocês, o mínimo é uma hora, tá? Mas pra tu ver, assim, um resultado bem legal de cinco a sete horas a média, tá? Vou falar um pouquinho sobre as formas que nós podemos usar pra gente tá abrindo essa massa. Olha, gente. A última vez que eu fiz, tá? Essa massa rendeu uma forma dessa, tá vendo, gente? Removível. Essa forma tem 15 centímetros de diâmetro, mais seis forminhas dessas, tá? De oito centímetros de diâmetro, tá? Então, só pra gente passar, essa massa rende uma forma removível de 15 centímetros de diâmetro e seis forminhas removíveis, tá? De oito centímetros de diâmetro. Ela também rende, gente, olha só, essa forma aqui, tá bom? Que tem vinte e oito centímetros de diâmetro. Tá vendo, gente? A nossa massa. Eu vou pegar um pouquinho, tá? E vou colocar aqui, ó. Sem untar, tá? Porque a gente já tem bastante manteiga nessa massa, então não precisa untar. Então, eu vou abrir. Ok? Vou tirando o excesso. Eu acho que abrindo assim, gente, pra mim, eu acho que é melhor, tá? Eu tenho mais facilidade do que abrir a massa toda e depois jogar por cima da forminha. Pronto. Tá vendo? Tá aqui. Aí, ó, desperta um pouquinho. Então, é bem fácil de fazer, vocês viram, bem prático. Então, eu vou levar ao forno. Eu sempre gosto de colocar dentro dessa assadeira, tá? Porque aí eu consigo visualizar melhor, não tem problema de cair. Então, é bem legal. Você coloca tudo assim juntinho e coloca o restante, tá bom? Então, a gente vai levar ao forno por aproximadamente 40 minutos. Eu já pré-aqueci o meu forno 10 minutos antes a 200 graus. Mas eu ainda vou mostrar pra vocês qual o ponto certo, tá? Que é quando essa massa soltar completamente da forma. Vamos lá? As massas das nossas tortinhas já ficaram prontas. Eu vou mostrar pra vocês o toque especial, o momento certo pra tirá-las do forno. Olha, gente. Tá vendo? Ó. Desgrudou completamente. Tá? Esse é o momento perfeito pra tirar, tá? E você vê que ela já tá, ó, bem durinha, tá? Já mostra a crocância dela. Aqui também, ó. Ok? É só a gente tirar. Ó. Viu? E essa aqui também. Ó. Biscoito. A gente fica um biscoitinho. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Que delícia. Tá vendo? Super mega crocante. Maravilhosa. E eu rechei duas das nossas massas. Olha só que delícia, gente. Maravilha, ó, ó, ó. E aí você coloca o recheio que você quiser, tá bom? Eu fiz aqui o recheio de chocolate. Eu coloquei umas flores, tá vendo? Coloquei. Coloquei uma flor aqui também. Gente, eu tô colocando... Eu tô colocando... Então eu vou provar, né? Pra mostrar pra vocês, né? Triste.